Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no índice do Senhor, na estrada ali, para a montada da Assembleia de Deus Templo Central. Olha aqui com quem eu estou. Aqui a pastora Angélica, paz do Senhor, o irmão Elialdo Alves. Paz do Senhor Jesus. Essa bênção de Deus, se você já ligou, com certeza foi Ele que lhe atendeu, é quem nos ajuda, quem auxilia o nosso ministério, quem está ali administrando o ministério. E tenho certeza que Deus tem o abençoado e Ele tem nos abençoado com a sua vida. Glória a Jesus. Eu quero aproveitar este momento para deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que nesse momento necessita de uma resposta da parte do Senhor. necessita de algo vindo verdadeiramente dos céus. Talvez você tenha visto as portas se fechando ao teu redor e isso tenha trazido uma preocupação para o teu coração. E o teu Deus, Ele manda lhe dizer que Ele é um Deus que quando Ele não abre porta, Ele derruba muro. O Senhor, Ele não trabalha como nós trabalhamos. Ele não age como nós agimos. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E quando a gente vê as coisas desandando, nós começamos a nos preocupar. Mas o Senhor é aquele que faz da maneira dEle. A Bíblia diz que um dia o Senhor prometeu Jericó ao povo de Israel. Porém, as portas se fecharam naquele lugar. A Bíblia diz que tudo se encerrou de uma tal maneira que ninguém entrava e ninguém saía daquela terra. Porém, quando chegou o dia do Senhor entregar vitória ao povo de Israel, o Senhor não abriu as portas, não. Ele derrubou muralhas. O Senhor, Ele manda lhe dizer que na sua vida não vai ser diferente. As portas que se fecharam, as portas que estão cerradas para a tua vida, não venham a inquietar o teu coração. Porque quando Deus quer, os muros caem. Quando Deus quer, os obstáculos caem. As barreiras vão ao chão. Então descansa nesse Deus que opera no sobrenatural. Às vezes a gente acha que Deus vai trabalhar de acordo com as nossas limitações. De acordo com o que nós podemos fazer. Mas Ele vai além. Ele vai de acordo com o que Ele pode. E o nosso Deus pode o impossível. Então descansa o teu coração, porque a barreira vai cair. A muralha cairá. Os obstáculos irão ao chão. Porque se é promessa de Deus, pode fechar as portas do jeito que quiser. Deus coloca por terra. Se é promessa de Deus, no tempo do cumprimento, nada e nem ninguém consegue impedir aquilo que o Senhor falou para a tua história de acontecer. Apenas permaneça fiel, confiante no teu Deus, porque Ele é poderoso para fazer milagre. Seja fiel a Ele, porque Ele com certeza é fiel à promessa que te fez. Espera no Senhor e contempla as muralhas caindo em nome de Jesus. Amém, queridos? Foi abençoado por esta palavra? Compartilha ela com alguém. Tem alguém precisando ouvir a voz do Senhor. E você vai ser canal de bênção nesta geração. Que o Senhor te abençoe. Beijo grande no coração. Te amo muito em Cristo Jesus. Fica na paz de Cristo. Amém?